A pessoa quando ela termina o namoro, tudo que era pra ela fazer depois que ela terminou o namoro, ela faz o contrário Ao invés dela escutar uma música legal, uma música pra cima bacana, não quer que ela faz Tá tudo bem, e nada que tu fizer vai mudar Longe da margem, amor pra mim tem que ser real Tudo bem, já que nada que tu fizer vai voltar Boa viagem, amor pra mim tem que ser Fui a válvula de escape pro seu ex, depois que cê escapou eu fui o próximo da vez Expresso o mínimo do máximo do que você me fez, sensação de ser usado despertou insensatez O mundo dá volta, eu tô dando a volta por cima, pode até pensar em voltar, mas cê não volta, cê é minha mina Prefiro suicídio, eu me mato mas não vivo, ao lado de quem matou, amor que nasceu sem motivo Ao matar esse sentimento, lembranças impalpáveis, é um mar o esquecimento, mudanças inevitáveis Alianças descartáveis, a solidão é fera e algumas são indomáveis Oceanidades impenetráveis, calidades de melancolia Me afogo pela cidade em bares, com pálidas companhias Nada diferente num mundo normal, espírito devora espírito num vazio geral Tudo aparentemente pode ser legal, no fim somos só lixos, só mudamos de quintal Tá tudo bem, e nada que tu fizer vai mudar, longe da margem, amor pra mim tem que ser Tudo bem, já que nada que tu fizer vai voltar, boa viagem, amor pra mim tem que ser A música me deu de presente uma música, mas eu não tive as notas pra fazer ela ser única Ela falou que era um sonho, eu sonhei, mas achou melhor ser lucida Eu tipo Lucifer, do céu ao inferno, mesmo no lago de enxofre, meu coração tá no inverno Hoje as minas me perguntam por que sou tão vadio, foi o gelo que você me deu que me fez ser tão frio Meu coração gelado, eu protejo com mais ódio, hoje eu te odeio estando bêbado ou sóbrio Fiquei mais só de lua, mas tô mais forte, pô, se eu tive azar no amor, no jogo com mais sorte, tô Quero que tudo se foda ou melhor, tanto faz, não te desejo nada, nem te desejo mais Quero que o mundo se exploda ou melhor, tanto faz, voltei a ser nilista e não almejo nem a paz Rasga as páginas do diário sobre mim, como se fosse a primeira vez, mas dessa vez chegamos ao fim Brilho eterno de uma mente sem lembrança, o mundo é uma pista suja e eu me joguei na dança Foi a canção que cê queria escutar, mas você não quis me ouvir e tirou onda depois Nada do que foi será, nunca mais você terá alguém pra ser pra ti, o que eu seria por nós dois Tá tudo bem e nada que tu fizer vai mudar Longe da margem, amor pra mim tem que ser real Tudo bem e nada que tu fizer vai voltar Boa viagem, amor pra mim tem que ser real E até pedi pra voltar E ela me disse, foda-se Então agora, foda-se Fica em boa, até mais tão suave Se quiser ser só pra te dizer Foda-se Então foda-se E nem me pede pra voltar Foda-se Já estou curado Anestesiado